Ai 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 joga a mão pra cima acerta a primeira da noite pra não fazer daquele jeito que a gente já puxou? ah ta, tão bem, tão bem, tão bem da bruta banaca va pela va pela surra e virava com a bada fuzil o que? mata o cikai no trio, mata o cikai no trio da bruta banaca va pela va pela surra e virava com a bada fuzil mata o cikai no trio, o que? mata o cikai no trio, o que? oi, oi, oi oi, 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 oi tem que? na contagem minha rapaziada boa noite 3, 2, 1 e ra Aqui eu to desenvolvendo quanto de mob eu to acostumado Nós ta sempre cidendo na rua sempre nas rodas com o povo versado eu sei Se tu é o cara que até desenrola to rima no pra caralho hoje eu to assinar minha carteira, assassinar, em ser meu trabalho sabe que eu faço isso aqui que é sem base E cê fica no quase bateu na traga Igual o slogan do jogo, mas esse assusta não era nem parar Porque sabe que o futebol é um esporte Onde alguém tem que ganhar Só que hoje pra eu poder subir Tua alma eu vou encherrar Irmão, os 45 passando de paz E você não passa, a vergonha tua chegando E a gente fazendo desgraça A gente fazendo desgraça A gente rimando na praça Porque sabe que mano, que essa cultura e o amor Por isso é o que nunca passa Por isso que nós tá sempre aqui No formato que é tradicional Só rimando nos 45 Pra um dientado nacional E cê sabe que hoje eu te mato Por isso que eu te esculacho E nessa escada pra chegar na minha vitória O D-Bob é o D-Grau mais baixo Então hoje eu tô começando Tô pisando, mas sem rebaixar Cê sabe que eu não sou mais caindo Divisão eu não vou afundar É que eu posso até ser mendão Só que eu faço meu improvisado É que no jogo a gente perde Só que hoje eu vou mudar resultado Aê D-Bob e reche o ponte Levanta a mão Ai caralho Ei, 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 ei Ai Jesse, bota essa cara no Jesse Bota essa cara no Jesse Eu quero o que, eu quero Ai, ei, ei Jesse, bota essa cara no Jesse Bota essa cara no Jesse Eu quero o que, eu quero A vida assim é parceiro Acho que a vida é pra se sonhar Simplesmente hip-hop Algum lugar pra poder se levar Você agora vem para mim Além de integrar o seu peço é cebolo Pode chamar de Bruninho Elisa, saúde, ouvido Com o meu Botafogo E mais assim meu parceiro Acho que agora é assim como um Você agora é que vê Agora, pensar agora no show Acho que agora um pouco alombrado Acho que tô muito Bruno Henrique Mas você tá aqui enxergado Eu vou te chamar, tá de cabelo Acho que você pode assim Pensar num rap assim Vamos agora ser mais rap E se eu chegar é assim algum lugar Não tô ligando pro ano nacional Tô ligando para agora Poder fazer um pop Crescer como o hack Esse mago normal Veja agora Se permitir a somar Veja agora Assim como um Você é MC, bem short E agora eu tenho que se agradecer Eu sou muito bom no trio Mas agora posso fazer pistale Mas fazer um pistale agora É emocionante fazer isso com você Passando agora Simplesmente agora Espeço com a boca Vejo a rima agora Passando agora Com a boca Vejo agora Você vê Mas agora o preço é sem caô Pode crer Você pode me bater Mas eu aprendo cada dia Com a minha dor Muito barulho para o primeiro Heart Excelente família Então Começando por quem terminou Afinal tudo que vai volta A menos o meu pai Certo Quem preferiu A rima e o conteúdo do football Da minha esquerda Levanta a mão e faz barulho Diferentemente Levanta a mão E faz muito barulho Só que eu preferir Arrima o conteúdo do Paquetá Para a estrada direita Opaquetá 1x0 Aê mais um de drill Aê mais um de drill Joga a mão para cima Vem Aê Joga a mão para cima Vamos começar naquele pick Vamos jogar energia Certo Mas tem poderado Criado de favela Para de chamar o crespo demão bril Mate-se caro no drill Eeeeee Mate-se caro no drill Tem poderado Criado de favela Para de chamar o crespo demão bril Mate-se caro no drill Mata-se caro no drill Fizendo o ouro, 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 só pra quem tem flow Pode crer, sou eu tipo o degrau bem abaixo, pode crer, essa visa que agora o cana agora me bota pra baixo Eu já assim, posso ser o último degrau, mas o degrau vou subindo, por aqui subindo, subindo E agora você simplesmente diminuindo, rima é assim meu parceiro, hip hop é da rua No meio da madruga, nós fazemos o rap e o rap por aqui nossa mente só cura Mas isso aqui, para de ser, esse rap é ser esse inscine, pode crer, digo como shakes, poder agora ele move a escola do crime A rima é assim meu parceiro, a rima é um bara, pode crer agora, que a rima não para Veja agora que a rima por aqui são seis da base, não quero matar ou morrer, simplesmente o hip hop se me acalma Faço hip hop é assim, é mais parceiro, muito sem heresia, posso fazer hip hop de noite ou de dia Porque não importa simplesmente se você me ganhar ou ganhar você, é uma vitória pro rap e o rap simplesmente vai nos engrandecer Aí todo mundo, disse que sei uma grande gangnana, demora ajudar o Goku a botar aquela ideia de Queira Lá Pra Ciba Vem, 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 vem isso daqui é que a Tereza é a família, é esse gente o que vocês querem ver? A teca da Tereza com a ciência se espante que vai escorrer SANGUE! UOU! 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 E o meu papo é concreto na verdade eu somo 90 graus porque o meu papo é um ângulo reto Então você ta falando é tradiga vigo Sabe meu mano você caga Só que agora esse seu discernimento você não propaga Ele quer falar que eu to aposentado demoral pra say descarga Só que a minha historia é parceiro nem você e nem ninguém apaga A Libertadora esta no museu sabe que agora você é escroto Já você não é que nem eu senhor fala da historia dos outros por isso agora eu falo Sabe, meu mano, rimando na rua, ao invés de falar da história dos outros, começa a focar em construir a fuga. Curta o barulho pra batalha! Excelente! Quem lhe pique, quem preferiu a rima e o conteúdo do Paquetá à direita, eu vou botar o meu fã barulho! Ooooo! O game big, capitão da Missouzida, diferentemente quem preferiu a rima e o conteúdo do Dibob à esquerda, eu vou botar o meu fã barulho! 2 a 0 Paquetá direto para a prática!